Alô? Quem fala? Quando é que você vai deixar de perturbação? Quando você decidir vir com nós para o nosso planeta. Que planeta de merda nenhuma, meu amigo. Oxe, despedaçada. Me perdoe, mas você tem que vir com nós. Não vou com ninguém, meu amigo. A única pessoa que eu vou que me chamar é Jesus Cristo. Você é muito bonita. Tem que vir para o nosso planeta. Você me conhece? Conheço sim. Conhece não. Esco sim. Conhece não. Conheço sim. Estamos falando sério, Bina. Que Bina o quê? É melhor vir com nós. Ai, é. Já estou indo com vocês. Já estou indo. Tá, estou indo. Tchau. Alô? É que o nome não está correto. Seu nome é Bina mesmo? Olha, eu já disse que meu nome não é Bina. Ah, não? Bina se encontra? Você não tem o que fazer não. Eu tenho. Nós também temos. Não parece? Nós está trabalhando. Está trabalhando? Nós estamos vagabundando. Passar troca não é trabalho, não. Nós trabalha sim. Nós tem que trazer pessoas para o nosso planeta. Eu sei qual é o planeta de vocês. É o planeta da maconha. Então, o mundo é muito doido. Ei, minha irmã. Pegue leve aí. Pegue leve aí. Pegue leve aí, minha irmã. Você está viajando, né? Você agora pegou pesado. Ah, peguei pesado. E foi, peguei pesado.